Senadores, se há um problema de extrema gravidade que o Brasil não conseguiu resolver, problema capaz de deixar as mais terríveis sequelas para a sociedade é o da educação. Trata-se de algo que se arrasta ao longo do tempo, cuja origem mais remota encontra-se no período colonial. Fizemos nossa independência em 1822. Demos consistência ao Estado Nacional daí surgido. Delimitamos nossas fronteiras, mantivemos a integridade territorial e preservamos a unidade nacional. Tudo isso é verdade, mas não menos verdadeiro é que não fomos capazes de oferecer aos filhos desta nação um sistema educacional digno do nome, que respondesse aos enormes desafios impostos pela contemporaneidade. Da era Vargas, iniciada em 1930 até por volta da década de 1960, a educação pública brasileira conseguiu responder razoavelmente às demandas que lhes eram apresentadas. Todavia, e isso faz toda a diferença, nunca é demais lembrar que apenas parcela muito reduzida da população buscava os serviços educacionais. Uma população majoritariamente rural, que era o que caracterizava o país de então, continuava à margem do processo educacional, mantendo elevados os níveis de analfabetismo que historicamente nos acompanhavam. Vejo com preocupação, senhor presidente, que, entrando já na segunda década do século XXI, e, a despeito de inegáveis vitórias obtidas, o Brasil ainda está longe, muito longe, de atingir o ponto minimamente satisfatório no campo da educação. Ao tempo em que conseguimos praticamente universalizar o acesso das crianças ao ensino fundamental, persiste o cenário de baixa cobertura de matrícula na educação infantil e no ensino médio. Para completar, o aspecto mais trágico a denunciar o fracasso nacional nesta área, que é tão estratégica, o desempenho escolar abaixo da crítica. Sucessíveis testes de avaliação, tanto internos quanto externos, atestam a fragilidade de nosso sistema educacional. Nossos alunos, com diferença não muito significativa, entre os oriundos à rede pública e os da rede particular, obtêm notas muito baixas em relação à compreensão de texto e às operações internas.